A gente está numa era onde tudo muda o tempo todo, né? Antes a gente ia lá, se preparava para alguma profissão ou para um casamento, bastava você se preparar para aquilo e aí depois você ia seguindo aquilo naturalmente. Tinha uma coisa ou outra que você aprendia, mas era sempre algo que agregava aquele saber. E parece que hoje tudo muda o tempo inteiro, você não consegue carregar esse aprendizado porque aí vem uma tecnologia nova, então você até tem aquele aprendizado, mas como é que você aplica aquilo naquela nova tecnologia? Então você é um fotógrafo e você sabia tudo e de repente muda tudo. Tudo que você sabia sobre câmera muda, as câmeras mudam, a lente muda, é uma tecnologia nova, não precisa mais nem da câmera. E aí você fica perdido nisso, angustiado com tudo isso. Mas é legal a gente perceber nessa associação da câmera que a essência da fotografia está no fotógrafo. Ele entende de algo que a gente que usa só um celular não entende. Esse porquê maior que é o grande ponto que a gente precisa focar para não ficar enlouquecido com as mudanças. Vou tentar trazer um outro exemplo. Então fica com o fotógrafo e com a essência da fotografia, que é uma coisa diferente de quem pega um celular e tira uma foto e fala a foto é tudo igual. Aí o fotógrafo entra em dor, porque não, não é. Porque ele aprendeu a se utilizar a tal ponto de encontrar o espírito dentro da coisa. De tentar capturar o máximo possível daquele momento, trazer aquela emoção que estava contida naquele momento. Então não, foto não é tudo igual. Só que tecnologias vão vindo para ajudar e para atrapalhar, dependendo. Eu acho sempre que é para ajudar, mas enfim, até que a gente aprenda a lidar com aquilo, ela atrapalha. Mas aí quando a gente faz um outro paralelo, que seria tudo tem que mudar o tempo inteiro, tudo muda o tempo inteiro, eu tenho que aceitar essas mudanças o tempo inteiro. E aí quando a gente olha por um surfista, a gente percebe que sim, cada onda é uma diferente da outra. Tem uma característica daquela praia ou de outras, mas o mar é o mesmo. Mesmo que o oceano seja dividido em nomes, ele é uma coisa só. E a onda vai ser diferente. Em alguns lugares, ondas mais calmas, outros menos, mais propícias para surfar. Mas mesmo que esteja numa única praia, que tenha uma característica própria, cada onda é única. E às vezes vem uma onda incrível e você não consegue pegar. Às vezes vem uma onda mais leve e você erra, mesmo sabendo fazer. E sempre essa onda é a mudança que vai acontecer. Sempre vai vir uma onda diferente, nunca vai ser igual. Então quando a gente fala agora, tá na onda desse tipo de aparelho. Ah, tá na onda, tá na trending. Então tá na onda, tá nesta onda. Então sempre vai ter alguma coisa que é uma onda. E que a gente vai encontrar um jeito de surfar essa onda para tirar o melhor dela. A gente vai cair, a gente vai conseguir, algumas vai ser brilhante, outras não. E aí, o que eu entendo que da mesma maneira que o espírito do fotógrafo é o espírito do surfista. Da liberdade, da conexão, do que quer que seja. Então da mesma maneira é na vida. Por que eu tô falando tudo isso, fazendo uma analogia? Porque o que vai fazer a gente conseguir lidar com as variações é o que tá por trás da variação. É uma intenção que tá por trás. Então de novo, o que é que eu busco com tudo isso? O que é que eu quero pra mim, pra minha vida, pra minha felicidade? O que é que me faz feliz apesar da mudança? Então o surfista, ele cai na onda, ele erra a onda e ele não se mata porque ele errou. Ele simplesmente vai lá, pega, levanta e vai pra próxima onda. Ele não ficar dramatizando que a onda veio certa ou veio errada. Uma onda que é boa ou que ele foi prejudicado ou é que Deus puniu. O universo mandou uma onda muito ruim pra mim. Não existe essa dramatização que é o que a gente faz. Por quê? Porque o objetivo que tá por trás é outro. É espiritual. É da própria felicidade dele. Às vezes não é profissional, mas é da felicidade dele. E mesmo que seja profissional, algo move ele aquilo. Até porque quando tira aquilo do profissional, ele fica em dor. Se aquilo era algo que dava prazer pra ele. Então, e aí é onde a gente vê tanta gente que quando não quer se aposentar, porque gosta do que faz. E aí quando chega no momento da aposentadoria, parece que fica um vazio, porque ele gostava. Então, o grande objetivo da gente conseguir lidar melhor com todas as mudanças é encontrar o que as pessoas chamam de propósito de vida, missão de vida. Alguma coisa que tá por trás, que tá na essência, que tá no espírito da coisa. Porque aí você vai lidar com as mudanças de uma maneira diferente. Porque pouco importa. Você tá decidido a fazer aquilo. Aquela intenção que te move, ela tá além, né? Ela tá num plano espiritual, a gente pode falar. Ela tá além do que acontece. Então, sim, vão acontecer e a gente só vai lidar. Vai ser mais uma onda e a gente vai passar por ela. A gente vai ver. Pode ser que a gente caia, pode ser que a gente engula um pouco de água. Pode até ser que a prancha quebre. Pode até ser que o surfista quebre a perna. Ou quebre o braço. Ou se machuque. Mas isso não muda nada. Eu vou me organizar. Eu vou comprar uma prancha nova. Eu vou arrumar, vou dar o tempo necessário e vou voltar pro mar. Porque ali é o meu lugar. É ali onde tá a minha felicidade.